Mas menino, perfeita o olho! Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante pra nós. É verdade galera, taca o dedo aí ó, deixa o like aí pra nós, pra fortalecer o canal, valeu! Olha o sonho bom, tá, de sonho que foi a melhor que eu já sonhei. Ai, agora a coisa vai melhorar, agora a coisa vai melhorar. Do céu, do céu meu velho, eita do céu, agora do céu, nós enchemos do céu, agora não vai faltar nada de bom na casa de nós. Ô Mané, que alegria toda essa Mané? É, do céu, a alegria é porque a Zé Chincha veio me mostrar agora meio dia num sonho, uma botija do céu, lá na casa de Adolfina da Bel, do céu. Vai lá Mané, e você vai arrancar mais quem? Ela mostrou a botija e disse que era pra eu e o seu Antônio, mas eu vou arrancar mais você. Mas eu? É, porque se eu for arrancar mais seu Antônio, a metade tem que ficar pra seu Antônio. Aí eu não vou dividir um monte de ouro daquele, não, ouro de moeda do céu, dentro de um pote preto desse tamanho, é riqueza lá. E tem outra, sabe? O Antônio não pode dizer nem a Duarte, nem a Celso de Abel, nem a Dalton, porque se disser, eles querem a parte dele, que é lá na casa do Fina da Bel. Tá bom, então vamos lá? Vamos, vamos, e nem pode vencer o Antônio também não. Tá bom, vamos levar a Chibanca. Seu Antônio, sabe pra onde eu vou? Sim. Eu vou ajeitar as estradas, seu Antônio, que tá cheio de buracos. Eu vou cavando o barro e do céu palhando pra dentro das grotas pra a estrada ficar boa com os carros e as motos a passar. Homem, manda essa pobre, essa velha, cortar pra trás, que mulher não pode trabalhar na pintura, não. Não, senhor, seu Antônio, pra onde eu vou ela vai, do céu. Vamos embora, deixa esse afragelado velho aí. Fica aí afragelado velho, que moleque. Não vai não, dono do céu, porque a pintura é grande, dono do céu. Mulher não pode levar a pintura não, que chore. Do céu, o que é, mané? Lá está a casa velha, viu? Tô vendo, mané. É ali, do céu. A botija é no recanto do quarto lá, viu? É ali? É. Pois vamos. Vamos, meu do céu. Vai na frente. Você tá com medo de ir na frente, mané? Não, não é medo não, do céu. Você é casada com um homem que nunca teve medo de nada. Vou na frente. Vamos ver, prof. Vamos ver, prof. Eu vou na frente, velho. Você tá selado? Menino! Ó, mané. Ó, cabra prof. Tá com medo de ir? Tá com medo de ir? Menino, senhor. Aí é decorar a justiça. Do céu! Do céu! Você viu o que eu vi? Eu não vi nada que não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu filho. Vai na frente. Vai na frente. Do céu! O que é, mané? Vocês vão na frente, mulher, vó. Não tem medo, prof. Vocês vão na frente. Ai, mané. Tem nada que não vai frente. Do céu! Ai, mané. Manoak! あれ! É aqui... Ah, worde! Há, há... Amaná. Á... centro! Uh, tá faz! Há, ah... Buti qui, qui... Ai, mané. É a comparação, mané! É a comparação, mané! Do céu, do céu! Eu trouxe meu pé! Vamos voltar pra trás! Vamos voltar, do céu! Isso não faz mal a ninguém! Vamos voltar pra não arrancar a botija, velho! Você tem coragem de voltar ainda? Põe embora! Vai, pé! Vai na frente! Do céu, do céu! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, vai, vai! Anda pra frente! Vai, vai, vai! É isso! É isso! Peraí, do céu! Peraí, do céu! Peraí, do céu! Peraí, do céu! Peraí, peraí, peraí! Vai acabar a buraca? Tá bom, menino? Isso é tudo! Peraí, do céu! Descubri aqui! Vamos embora logo! Aqui tem sobração, mané! Só vou! A vir, pé! Peraí! Vamos lá! Peraí, do céu! Peraí, peraí, peraí! Meu Deus do céu! Chegou, tá cheia de ouro! Despecha aí, tamanho de Deus! Meu Deus do céu! Vamos olhar aqui! Vamos saber o que é! Se é só moeda de ouro, eu sei cordão de ouro também. Eu sei que tudo é ouro. Vai lá, velho! Isso é um negociceiro, do céu! Só ponteira, velho. Só ponteira, perdendo o trabalho, ó. Ferro, velho, ó. Mulambo, velho, ó. Um pedaço de chifre, ó. Um pedaço de chifre, ó. Ferro, velho. Gatema de coco. O casco de um jumento, velho, que morreu faz muitos anos. E agora, vamos fazer o quê? Maricato, um veio de um rei. Ó, velho, para guardar a poicaria. Era o velho Abel. Inventado de enterrar isso lá, para enganar nós. Sim, escuta aqui. Eu estou irado de raiva, do céu. É bem, então, vamos fazer o quê com isso aí agora? Agora sabe o que eu vou fazer? Sim. Eu vou levá-lo lá para Santão, hein? Aí, rebolar dentro da rede dele, que ele agora está dormindo nessas horas. Vamos fazer raiva a ele, bora. Vamos, pois, vamos lá, bora. Vamos, vamos correndo. Menino, só uma poeda de ouro que só está aqui dentro. Vem de longínio, que negócio foi esse. Mas menino, é só ouro. Iê, agora eu enchi mesmo. Esse, eu vou botar até aqui no grupo que vem. Iê, agora aqui é só que vem de cima. Que negócio! Que negócio! Que negócio! Ninguém sobe nem quantas moedas! A sorte! A sorte é boa! A sorte vende pelo na hora que a gente torre! Agora só que vem! E aí